A nossa rubrica figura de sucesso já está no ar e desta vez com o Mel Gamboa, mas afinal, quem lê a Mel Gamboa? Nesse momento é a futura apresentadora do Simbando. Há pouco tempo, há poucas semanas atrás, recebi uma chamada e parece que já estavam há uns meses sem apresentadora. A apresentadora, isto é, a pivô feminina do programa, então acho que pensaram em algumas pessoas das quais eu fui uma delas. Era um desafio interessante, o Simbando tem três horas de direto, tem muitas rubricas boas para desenvolver, é um programa de entretenimento também muito educativo para os telespectadores e dentro do nosso contexto social acho que vale a pena fazer parte de um projeto assim. Perguntámos a Mel Gamboa quando é que ela entrou no mundo da comunicação social. Comecei, a nível de mídia, eu comecei em 2006. Mídia, fiz rádio, no ano seguinte tive a oportunidade de começar a fazer televisão, na rádio eu fazia redação de notícias e reportagem, depois passei para a televisão em que fazia pivôs de magazines, mais ou menos começas o programa, vais à rua, faz umas entrevistas, depois tornei-me pivô. O que é que os telespectadores podem esperar da Mel Gamboa, de programas em banco? Bom, a Mel Gamboa é muito diferente dos outros programas que já fez, porquê? Porque, obviamente, cresci mais. Eu comecei a fazer televisão, tinha 22 anos. Então, a pessoa de 22 anos e alguém que está com quase 30 anos é muito diferente. Então, é óbvio que vão encontrar uma pessoa diferente, mais crescida, mais adulta, com mais experiência, com mais domínio na matéria. Acho que é mais por aí que as pessoas vão notar as pequenas diferenças. Mas a brincadeira, aquelas intervenções engraçadas, acho que continuam, faz parte de um problema. Mel Gamboa, muito obrigada por conceder essa entrevista. Obrigada a eu, obrigada a TV Zimbo, obrigada a Vitor Slavia, pela simpatia. Pois é, este foi mais um figura de sucesso com o Mel Gamboa. Nós ficamos por aqui e a todos os telespectadores do programa Zimbando, fiquem ligados porque o Mel Gamboa começa já no dia 15 de abril. TV Zimbo, essa é nossa! Então, telespectadores, tenho a honra de chamar esta grande apresentadora, que é a Mel Gamboa. Boa! 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 Estavas à espera dessa receptividade toda? Então não. Boa disposição, juventude. Era o mínimo que podia esperar. Você está bem-vinda à casa. Obrigada, Jacqueline. Temos um grande percurso pela frente. Eu sei que estás pronta. Vamos a isso. Bom, tivemos as últimas semanas a trabalhar para isso, não é verdade? Exatamente, exatamente. Bom, eu vou-me embora. Beijinhos a todos. Não, não esperamos aqui. Estou explicada. Três apresentadoras. Não, mas eu tenho conteúdos com a coordena lá em cima, não é? Ela é a nossa chefe. É mentira, eu não sou chefe de ninguém. Então, uma salva de palmas para Jacqueline Saluvo. Alegria! Então, no gamble. Chegaste. Cheguei, Teca. Acho que já estavas muito ansioso. Teu cabelo até já estava a cair, a dizer... Falta um apresentador e tal. Eu gosto de presença feminina. Mas olha, além disso, vamos aproveitar, antes disso, vamos divulgar rapidamente uma mensagem. Temos uma amiga, Sônia Oliveira, que diz, olá, tenha um bom domingo. Sei que amanhã estarás a apresentar o programa com a Mel Gamboa. Ela é uma grande apresentadora. Feliz e sucesso. Beijão! Beijos! Como é que vamos fechar? Vamos fechar com música, não é? Não. Ou sem música? Vamos deixar a surpresa para depois, não é? Nós já demos. Então, vamos para um breve intervalo, não é? Então. Publicidade, faz favor. Até já. É! 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 É!